Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o tema da mensagem de hoje é, voe acima das tempestades, voe acima das tempestades. E é interessante que esse versículo, o qual Isaías escreveu, e diz, que fala uma parte que diz assim, Subirão com asas como águias, bota até no plural, águias. E quando fala dessa ave, essa ave de rapina, a águia, ela, o seu voo, porque a águia, quando ela abre as suas asas, pode chegar até dois metros. E a águia, ela tem uma visão privilegiada, por isso que se usa muito o termo, né, visão de águia, porque ela consegue visualizar, ela é capaz de encontrar um objeto até 15 centímetros, no tamanho de até 15 centímetros, a uma altura, né, ela voando a uma altura de 2.500 metros. Então, aí você já vê essa visão que ela tem, privilegiada. E além disso, a águia, ela tem essa capacidade de voar acima da tempestade. Ela consegue voar acima da tempestade, ou seja, pode estar aquelas nuvens, quando ela visualiza aquelas nuvens escuras, né, que se depara com as nuvens escuras, carregadas, né, relâmpagos, riscando os céus, ela se esforça para poder voar acima da tempestade. E isso traz lições, nos ensina. E quando fala essa questão de quê? É, subirão com asas como águias, ou seja, voe acima das tempestades. Aí você vai dizer, mas missionária Regina, eu não entendi muito bem, mas qual a mensagem? Porque são situações que vêm, né, como fala essa questão de tempestades, nós podemos trazer para os nossos dias lutas, dificuldades, situações que vêm mesmo para querer parar, para querer fazer com que você venha esmorecer. E aqui dá esse exemplo que a águia, ela se esforça para não ficar naquela turbulência, naquela tempestade, naquela zona de risco. Mas ela supera, ela consegue superar. Porque se a gente não tomar o devido cuidado diante das tempestades da vida, ela vem para a gente ficar ali parada ali no meio, sabe, e sendo totalmente atingidos. atingidas, de uma tal maneira da nossa fé ser, a nossa fé ficar abalada, o nosso ânimo ficar abalado, e perder as forças. Porque esse versículo fala justamente sobre o quê? Renovar, renovação, forças renovadas. Talvez você precise disso hoje, que Deus renove as suas forças. Porque tem hora que vem aquele cansaço. E quando fala de fadiga, aquele cansaço, ou seja, você fica totalmente sem motivação para nada. Porque há um desgaste. Quando fala essa questão sobre a questão da águia, que dá esse exemplo, não é uma coisa que ela fez com muita facilidade, ó, voou e foi, aquela coisa suave, como se fosse uma pena no ar. Não, ela teve dificuldade, ela encontrou uma dificuldade, mas ela conseguiu superar. Porque esse animal, ele tem essa, sabe, de perseverar. Não se entrega com facilidade, não. E eu quero dizer para você hoje, para você não ficar se entregando diante de situações que aconteceram neste ano, que veio para querer abalar a tua fé, para querer te estruturar no seu lar, na sua família, no relacionamento com o seu esposo, no relacionamento com o seu filho, no ambiente de trabalho. Eu não sei o que aconteceu, que, sabe, que veio de alguma forma assim, mas foi algo, posso dizer, um tempo pesado, sabe? Aquela coisa, aquele fardo, aquela coisa para querer te paralisar. Mas que você possa se esforçar. Que você possa crer que há uma força, que Deus te deu forças. Você não é uma pessoa, é, ah, não, não vou conseguir. Ah, coitadinho de mim. Ah, eu, sabe, não entra nesse campo. Não entra nesse campo. Porque é isso que o inimigo lança, palavras, para que a gente venha aceitar aquela condição como se fosse algo normal, que tem que aceitar, é isso mesmo, tem que passar por isso. Não, Deus tem o melhor. Deus tem vitória para você nessa situação. Então, quando diz aqui em Isaías, mas os que esperam no Senhor, né, renovarão. Ou seja, as suas forças vão ser renovadas através do Senhor. E de você descansar o seu coração em Deus. Aí sim, né, é você que subirão com asas, olha, como águia, acima da tempestade. E com uma visão ampla. Uma visão ampla. Porque tem situações que vêm e a pessoa não tem aquela visão, ou seja, aquele entendimento, aquele discernimento de como agir, de como proceder. Tem pessoas que ficam sofrendo porque houve algo, alguém falou algo, entristeceu. Mas por trás disso tudo, são pessoas que infelizmente estão sendo usadas pelo inimigo para querer te atingir. Então, você não pode ficar valorizando essas palavras, você não pode ficar valorizando essa situação que aconteceu. Para com isso. Que você possa ter visão de águia e ver o que está por trás de tudo isso. É para que você fique assim, passando anos e anos, lamentando e falando, olha o que aconteceu, por que fulano fez isso comigo? Ah, por que eu não merecia isso? Ah, olha só. E agora? Sai disso. Não permita que isso venha te aprisionar emocionalmente. quantas pessoas estão presas emocionalmente por causa de palavras, por causa de pessoas que infelizmente foram usadas pelo inimigo para querer atingir de alguma forma. Então, você não pode ficar dando ibope a essas situações. Siga em frente. Não deixe contaminar a tua mente e o teu coração. Porque a tua mente não é depósito de lixo, não. O teu coração não é depósito dessas palavras, essas coisas que eu classifico como lixo. O que é lixo? Não produz nada. Pessoas estão até com ressentimento por causa disso. Coração ressentido, com mágoa. E a pessoa que fez mesmo nem lembra mais que falou, nem lembra mais que tomou certas atitudes. Então, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Deus tem o melhor para você. Não deixe essas situações te abater, te paralisar, não. Porque Deus, Ele renova as suas forças, sim. Tem bênção, tem vitória para você, para a sua família. Então, que você possa ter visão de água. Que você possa voar acima das tempestades, acima das lutas. Porque maior é o que estar com você. Maior é o que estar contigo. O Senhor está com você. E é Deus que te dá vitória. Então, que o ano, que esse novo ano, que já está se aproximando, que você possa estar posicionada, já atenta às oportunidades de Deus na sua vida. e que você possa estar tomando posse. Porque tem promessas. Tem promessas de Deus na sua vida. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Porque, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tome posse dessa palavra hoje. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.